O que farias caso voltasse aos teus 20 anos em termos de investimentos, atitudes? Essa questão é uma questão relevante. Tipo, o que é que eu diria a mim próprio aos 20 anos? Não havia de fazer muito diferente, porque tudo aquilo que eu tenho hoje eu fui construindo devagarinho ao longo dos anos. Fiz muitas asneiras. Fiz. Se eu pudesse voltar atrás, dizia a mim, mais novo, não vais por ali ou... Não, acho que não, porque mesmo tudo aquilo que eu fiz mal na vida e aquele negócio que correu mal, que eu tive um negócio enfrentado e correu muito mal e contraí uma dívida de 200 e tal mil euros que me custou muito a pagar se eu voltasse atrás, dizia a mim próprio, não vais por aquele caminho? Não. Eu tive que passar por aquilo e eu tive que desmaiar de cansaço 3 vezes no mesmo mês para eu ser a pessoa que sou hoje. Para eu ser completamente frio e pragmático em relação às decisões financeiras que eu tomo. Para eu mais tarde ter dito assim, não, ok, os meus negócios têm que funcionar sem mim. Eu tenho que conseguir estar uma tarde inteira a pensar ou uma tarde inteira a fazer uma live destas. Os meus negócios têm que estar a funcionar sem mim. Se eu não tivesse errado tanto no passado, se eu não tivesse percorrido caminhos que foram horríveis, que desgastaram, que só me gastaram tempo e dinheiro, se eu não tivesse passado por isso tudo, eu não era a pessoa que sou hoje. E, portanto, eu voltando atrás, olhava para mim e dizia assim, Pedro, vais ser mais bonito no futuro do que és hoje. Só isso. Não dizia mais nada, não alterava nenhum... nada, nada, nada. Porque eu aos 20 anos, por acaso, imaginava... Ih, pá, quando eu tiver 40, não sei o quê... Ih, já vou estar cansado, já vou estar com aromático, com as dores de costas e não sei o quê. É, de facto, ali a partir dos 30 e tal, eu comecei a ter problemas nas costas, lombalgias... Porquê? Já estava com excesso de peso, eram muitas horas de escritório, muitas horas de carro a conduzir de um lado para o outro, em reuniões, e foi aí que eu me apercebi, ok, se eu continuo assim e depois desmaiei de cansaças, tais 3 vezes no mesmo mês, que eu refiro aqui neste livro, a ave rara da 2, do caos e das dívidas a um estilo de vida livre. Vocês podem ir ao meu site, sildatrassandes.com, e tem lá em cima o separador livro. Livros. E estão lá os 3 livros que eu escrevi. Podem comprar a partir de lá. E o que é que eu estava a dizer? Se eu não tivesse passado por aquilo tudo, e se eu não sentisse que a minha saúde estava a deteriorar, eu até já me esquecia das coisas e já não conseguia montar bem as frases... Epá, era cansaço extremo. Se eu não tivesse passado por isso tudo, não tinha tomado as decisões todas que eu tomei a seguir. Definir instruções de trabalho para tudo, delegar tarefas. Eu era um profissionista, eu não entregava tarefas a ninguém. Nem, mesmo quando tinha equipa, eu achava que eu fazia melhor que eles todos. E, portanto, eu tinha que supervisionar tudo. Era irritante. Eu microgeria a minha equipa. Eu era uma pessoa completamente irritante. Se calhar ainda sou irritante para muita gente. Hoje em dia é possível. Mas à custa disso, pá, eu estava a dar cabo da minha saúde. E estava a dar cabo da paciência de toda a gente que estava à minha volta. E, portanto, pá, tudo o que fiz tornou-me na pessoa que eu sou hoje. E eu achava que ia chegar aos 40, assim, uma pessoa cansada e envelhecida e não sei o quê. Pá, tenho 43. Estou melhor, em termos físicos, estou melhor do que alguma vez tive. Em termos estéticos, opá, estou incrível. Eu olho de manhã para o espelho. Depois do ginásio, depois de tomar banho, eu olho para o espelho e digo... Tu estás cada vez mais impressionado. E se calhar também é este positivismo que me mantém tão incrível, tão lindo. E humilde.